Estamos lendo a escritura. Estamos no capítulo número 2 do livro de Marcos, no Novo Testamento na Bíblia. Mas, na verdade, os fatos que ocorreram aqui aconteceram durante o período do Velho Testamento. Durante a lei de Moisés é bom que nós aprendemos sempre com a mente descontaminada. Outra coisa, meu amado, ando falando muito mal do irmão Rubens por aí. Você não me vê aqui pedindo dinheiro para pregar o Evangelho para você. As únicas vezes que se fala em dinheiro com a minha pessoa falando é sobre os trabalhos jornalísticos que eu desempenho. Mas com a questão espiritual que eu tenho colocado, que é a leitura da Bíblia, e os trabalhos que eu faço sobre a obra que devemos fazer, esse nunca eu pedi dinheiro. Tanto que você está assistindo esse vídeo e não pagou nada por isso. Se você, por acaso, está vendo esse vídeo e comprou algum DVD, saiba que não partiu do irmão Rubens à venda. Porque não foi para isso que eu fiz esses DVDs nem esses vídeos no YouTube. Assim eu espero que você esteja assistindo de graça, porque de mim saiu de graça. E você observa que o que eu tenho feito é ler a escritura. Eu tenho lido o Novo Testamento todo. Eu não fico juntando coxas de retalhos, empregações persuasivas para poder extorquir dinheiro de ninguém. Eu não tenho um local para você frequentar, para me extorquir seu dinheiro. Então as pessoas me criticam, porque na verdade eu prego a sã doutrina. Porque eu falo do amor de Deus, o amor que eu vivo nele. E vivo ele. Então as pessoas ficam chateadas. Na verdade, líderes religiosos que estão aí, enganados alguns, e também alguns, mesmo não sendo enganados, mas enganando a muita gente. Já tem pessoas que estão recorrendo a Orkut, para saber sobre a vida das pessoas, para fazer adivinhações pautadas no Orkut. Do tipo, olha, você não é fulano, irmão de fulano? Então, Deus está me revelando. Mas eu não quero aqui entrar nesse mérito, nem nesse assunto. Só dizer para você que os cães gulosos estão buscando cada vez mais meios de enriquecer as custas do nome do Senhor. E aqueles que pregam a sã doutrina, que de graça recebe, de graça dá, igual o irmão Rubens, eles têm me atacado muito. Mas não me atacam na palavra, porque não tem como contestar. O que eu faço aqui é ler o que está escrito. Eles atacam, ou buscam atacar a minha pessoa. Dizendo que eu blasfemei contra Deus, eu não blasfemei hora nenhuma. Dizendo que eu mandei não orar e nunca falei isso. Nós temos que orar sim. Dizendo coisas que eu nunca fiz nem nunca falei. Quando eu falo alguma coisa que é contrário ao livro, eu não estou falando da Escritura. Eu não falo do poder de Deus. Eu falo do livro feito pelos homens de Roma, e que muitos adoram, e são bibiólatras, porque adoram a Bíblia. Um livro que foi compilado por homens, e que inseriram nele a Escritura, mas que não respeitaram a Escritura, e a manipularam, traduzindo o que interessa, deixando sem traduzir o que não interessa, colocando epígrafes, colocando concordâncias, dividindo em capítulos, e separando, o que é pior, o Velho Testamento do Novo, em um local que não é a separação do Novo e Velho Testamento, para induzir ao erro. Mas vamos continuar lendo. Estamos lendo Marcos, capítulo 2, verso número 13. E tornou-o a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, Segue-me. E levantando-o, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, Porque come e bebe ele com os publicanos e com os pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe, Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, E foram, e disseram-lhe, Porque jejuam os discípulos de João, e os discípulos dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos. E Jesus lhes disse, Podem porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com ele o esposo, enquanto tem consigo o esposo, Não podem jejuar. Não podem jejuar. Entendeu? Não podem jejuar. Quem fala isso, hein, irmão Rubens? Não. Quem fala isso? É o líder religioso? É a denominação? Não. Quem fala isso? Jesus, E o roxua-ramaxia. Repara bem o que ele fala, Não pode jejuar. Deixa eu ver aqui. Aqui. Agora depois eu vou ler aqui em Isaías 58. Já abri aqui já. Sabe por quê? Porque eu vou parar um pouquinho aqui nessa parte. Há muita dúvida aqui. E quando eu vou lendo aqui, no momento em que fala sobre o que é a dúvida, é que a gente para para discorrer sobre a dúvida. Vamos lá? Quer que eu repita? Jesus disse-lhe, porém, Jesus disse-lhe, Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. O esposo foi tirado por três dias. Ele experimentou a morte, mas ele ressuscitou. E ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Agora, olha o que se segue aqui. Presta bem atenção. Olha para cá. Presta atenção aqui. Olha o que se segue. Ninguém deita remendo de pano novo, em vestido velho. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica pior, maior. E ninguém deita vinho novo em oudres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe o oudres velhos. Entorna-se o vinho, os oudres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em oudres novos. Irmão Rubens, agora complicou. Jesus fala para não jejuar. Porque enquanto estamos com o noivo, não podemos jejuar. Se não é escrito, não podemos. Enquanto tem consigo o esposo, capítulo número 2, verso 19. Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Não podem. Jesus diz que não podem jejuar quem tem ele. Está certo? Quem tem o noivo. E em seguida diz, para não deitar remendo de pano novo em vestido velho. Qual é o pano novo? A graça. E o vestido velho? A roupagem velha? A lei de Moisés que mandava jejuar. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica pior. Ninguém deita vinho novo. Qual é o vinho novo? O vinho novo é a graça de Jesus. E qual é o outro e velho? O outro que guarda o vinho velho? O outro e velho, para guardar o vinho, qual é? A lei de Moisés. Moisés, não se coloca vinho novo, não se mistura. A graça de Jesus com a lei de Moisés, por isso não se jejua. Também porque o Senhor não quer esse tipo de jejum. O Senhor não quer que ninguém fique sem comer, sem beber. Isso não é o que Deus manda. Olha o que Ele fala. Em Isaías 58. O Senhor não quer que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si saco e cinza. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa, os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas da tua carne. É qual o jejum que agrada a Deus, meu amado. É ficar sem comer. Jesus falou naqueles dias, jejuareis, naqueles dias que o esposo foi tirado, três dias esteve ele na cova. E ele disse, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco. Nós não temos que jejuar, porque Deus está conosco. Nós somos a sua habitação. Amém?